Em uma pesquisa, a probabilidade de um entrevistado não estar presente é o dobro da probabilidade de um entrevistado estar presente. A probabilidade dele estar presente... Caramba, Marcão, caixa d'água na cabeça. Estou desesperado, estou boladão. Então, pessoal, se liga aqui, pega a visão. Qual é a ideia de eventos complementares? A soma de eventos complementares tem que dar sempre 100%. Por exemplo, a probabilidade de eu tomar café de manhã... Vamos supor que a probabilidade de eu tomar café de manhã seja de 70%. Complemento. Qual é o complementar? Vamos lá. Se tomar café de manhã é 70%, não tomar café de manhã seria o quê? 30%. Complementar. Pegou a visão? Pega a visão. 70% tomar café. Logicamente, 30% não tomar café. Ou seja, são eventos complementares. Qual é a ideia que eu quero passar aqui para você? A soma dos eventos complementares tem que dar sempre 1. Ou seja, tem que ser sempre igual a 100%. O 1 representa a totalidade, os 100%. Então, a soma de eventos complementares dá sempre 1. É o que eu vou usar aqui nessa questão. Vamos lá. Olha como a questão é fácil, pessoal. E você está aí pensando em mil coisas. Vamos lá. Primeira coisa, estar presente. Cabeça de gelo. Sem gritaria. Estar presente. E aqui, não estar presente. Então, se eu somar esses dois eventos, isso aí tem que ser igual a 1. Que seria 100%. O que ele fala lá na questão? Então, não estar presente é o dobro dele estar presente. Então, vamos supor que estar presente seja x. Não estar presente é quanto? 2x. Só que a soma desses eventos é uma propriedade. A soma dos eventos complementares tem que ser igual a 1. Então, x mais 2x, isso tem que ser igual a 1. Fechou. 3x é igual a 1. Então, x vai ser igual a quanto? 1 terço. Se x é igual a 1 terço, a questão está morta. Por quê? Olha a perguntinha. A probabilidade dele estar o quê? Presente. Então, a probabilidade dele estar presente é o próprio x. Então, isso aí é igual a quanto? 1 terço. Cabarito. Letra. Bravo. Para cima deles. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você, valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!